Ok, começando mais um debate, a gente vai falar agora sobre essas questões de briga, às vezes o ego fala mais alto do que necessariamente o que se pretende ganhar, eu quero ganhar, de qualquer forma eu quero ganhar, porque eu briguei, eu coloquei na cabeça que eu quero isso, e o exemplo disso é o Canecão, no Rio de Janeiro, uma casa de espetáculo tradicional, mais famosa do Rio de Janeiro, que lançou vários artistas, eu tenho uma identificação até com um artista muito popular, que é o Enimar Santos, que alugou o Canecão, vários cantores passaram por ali, uma casa bem ali, próximo, um local de fácil acesso para todos aqueles que moram em Copacabana, próprio Botafogo, Botafogo hoje não tem nenhuma casa, no nível não, não tem no nível do Canecão, Uma casa aconchegante, e que simplesmente uma briga de 30 anos da UFRJ, conseguiu há o que, há 10 anos? Tem o que, tem uns 5? 4, 5 anos 4, 5 anos, conseguiu acabar com o Canecão, conseguiu tirar o Canecão, o Canecão foi retomado, aquela área ele foi retomado pelo UFRJ, a UFRJ, a gente pensa, poxa, eles vão então fazer algo muito melhor, e simplesmente virou o que? Virou um depósito, como disse o doutor Antello aqui, de ferro velho, antes de começarmos o debate, quer dizer, uma coisa sem propósito nenhum, não é doutor Antello? Esta é uma razão muito simples que acontece no Rio de Janeiro, nós passamos por alguns prédios, por alguns lugares, em que a gente passa de carro, olha e diz assim, poxa vida, há quanto tempo isso acontece, quanto tempo isso aqui está abandonado? Um exemplo significativo disso é o Hospital São Francisco, na Avenida Presidente Vargas, está lá, completamente jogado às traças. É a mesma UFRJ, é a mesma UFRJ, também deve ser. Então disse assim, mas será que não é o que dizem, que é a falta de estabelecimentos hospitalares para o povo, será que não há isso? E pela estrutura ali poderia ser mais que isso, poderia ser o museu do hospital, por exemplo. É, Deus do céu. É lindo aquela estrutura. Nós em certos e determinados lugares passamos e vemos um esqueleto que está ali, a nos afetar a sensibilidade. Um desses exemplos é o Canecão. A UFRJ brigou durante 30 anos na Justiça com aqueles que tinham a concessão de uso do imóvel, conseguiram, conseguiram e há cinco ou quatro anos está aquilo abandonado e hoje mesmo é depósito de material, de cadeiras, mesas, está UFRJ. Meu Deus do céu, Canecão foi um momento, foi um lugar onde se passaram coisas artísticas, glamouroso, referência. Meu baby recorde de ir ao Canecão para ver um espetáculo chamado Brasileiro Profissão Esperança. Exatamente. Era Paulo Gracindo e Clara Nunes. Uma coisa linda. Grandes, grandes artísticas nacionais e internacionais. Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Toquinho ali fizeram um espetáculo que demorou cinco ou seis meses porque estavam sempre as casas lotadas. É verdade. E isto é a razão que acontece na nossa cidade do Rio de Janeiro. Hoje, se quiser ver um espetáculo bom, tem que ir à Barra da Tijuca. Tudo agora é voltado para a Barra da Tijuca. Eu, infelizmente, estou com um problema que às vezes eu quero ver, mas eu ainda não tirei o passaporte para ir à Barra da Tijuca. E isso tem sido uma coisa. É feito. É verdade. Para ir à Barra da Tijuca, o cidadão precisa, para aquele que mora no centro, naquele que mora na Zona Sul, ele precisa realmente de coisas. Isso já foi um debate até familiar. Porque quem mora na Barra da Tijuca tem maneira de dizer, você mora longe. Não, olha, isso é uma audácia, não é verdade? Porque quem mora longe é aquele que se estabeleceu. A quem mora é aquele que se estabeleceu primeiro. Aquele que se estabeleceu depois é que tem que fazer o comparativo com aquele que se estabeleceu primeiro. Um outro imóvel também que ficou fechado muito longo tempo, felizmente foi reaberto num bairro do Rio de Janeiro famoso, como sempre foi, que é o Bayer. O Imperato. O Imperato que, inclusive, foi reaberto pela prefeitura. Agora está lá. É o Centro Cultural. Aliás, nós temos aqui, e a mídia no geral, o hábito sempre de ou velar, ou quando abre espaço, malhar ações dos governantes e etc. E esse é um ato que deve ser lembrado, que foi uma iniciativa da prefeitura. não sou defensor, nem levanto bandeira de Eduardo Paes e etc. Mas o que é justo? É justo. É justo ter que se falar. A gente não pode chegar aqui e dizer, ah, não, vou fazer de conta que ele não fez isso. Ele fez um negócio ali que foi, que levou para aquelas pessoas que moram no Meio, e até aqueles que moram adjacentes, uma casa de espetáculo também maravilhosa. O que poderia ter, não sei como isso pode acontecer, um acordo com o Estado, com a União, poderia ver isso até para o próprio Canecão, porque seria um ponto absurdo. E não é só isso, resgatar os espetáculos com o Canecão, independentemente do que eu acho, que o trânsito melhorou muito, ali na Benserslau Braz, na saída do Rio Sul, por causa do fechamento do Canecão, que foi a única vantagem que aconteceu. Mas isso tudo é possível, né? Porque nos dias de espetáculo, primeiro, não conseguia estacionar, e segundo, a gente tinha que ir lá para trás, às vezes botava no Rio Sul, o Rio Sul não vai fechar, você não podia, se o espetáculo demorasse muito. Independentemente disso, todo mundo, eu acho que todo o Carioca da Gemma, ou quem gosta do Rio de Janeiro, gostava do Canecão, e já viu alguma coisa lá. Eu, por exemplo, vi vários. Eu também vi vários. Faz parte da história do Rio de Janeiro. Faz parte da história, exatamente. Como o Copacabana Pala, é a mesma coisa que o Copacabana Pala, é uma marca do Rio de Janeiro, que a gente gostaria de reivindicar, uma pena que realmente a UFRJ tenha degringolado lá. Uma briga de ego. É, porque alguma coisa se atrapalhou aí nesse meio, porque o que pode levar uma universidade a brigar 30 anos na justiça, para uma casa daquela, que até como marca para ela era perfeita, e até para fazer formatura da UFRJ no Canecão. Mas, aliás, a UFRJ é o zera e vezeira disso. Porque botaram uma parte lá no fundão, abaixo do hospital, abaixo do hospital, e até hoje está lá no edificado nunca mais. É verdade. E agora houve uma obra lá, de mudança de mão, de rua, etc. Agora mesmo é que não vai acontecer mais nada. Eu sei que o pessoal da UFRJ não deve estar contente com esse debate, com esse tema que nós estamos publicando aqui no YouTube, aqui na internet. Agora, há a necessidade, pelo menos estão aqui. Aqueles que tiverem uma explicação para isso, nós estamos aqui abertos. É só fazer contato, colocar aqui a observação, o contato, esteja aqui à mesa, coloque os pontos, quais são os planos, tão, ao nosso ver, que não temos o conhecimento profundo do assunto, irresponsáveis, atitudes, mas, de repente, a gente está taxando de uma forma inadequada, de repente existe um motivo, existe, de repente, uma super casa. Um planejamento. Um planejamento que a gente não tem que pensar. Enquanto isso, somos nós que estamos pagando o preço. São aqueles idosos, aquelas pessoas mais ali da Zona Sul, que poderiam assistir show, poderiam participar, poderiam estar com a vida mais ativa, uma qualidade de vida melhor, que hoje foi tirado, foi simplesmente arrancado. Ganhei na justiça, vocês estão fora, fecha o seu canecão, não tem mais nada ali. Vira depósito. Eu acho assim, Márcio, eu fico sempre me questionando o processo, como foi o andamento desse processo, porque, para você retirar uma casa de show, você tinha que apresentar um projeto que fosse tão nobre quanto essa casa de show. Exatamente. E não por simples vaidade, entende? Eu não posso tirar uma casa de show com aquele tamanho representativo para o nosso Rio de Janeiro sem uma proposta sedutora para essa população. É verdade. Então, é uma guerra de vaidade? É, mas a justiça deveria ter cobrado isso. Sim, deveria ter cobrado. E acho que o nosso prefeito, que a gente sabe que ele tem causas que ele abraça mesmo, deveria punir. Porque no bolso dói. As pessoas respeitam. Então, deveria punir, dar um prazo para todas essas... Sim, porque é uma boa... Olha, prédio desabitado, empresas que compram e abandonam esse prédio, porque aí outras pessoas vão lá e entram, invadem. Exato. Então, você vai dar um limite para isso. Olha só, você vai tirar, vai desabitar, mas você tem um ano para resolver o que você quer. Sim, sim. Caso contrário, eu vou tomar de você até que você dê uma direção a isso. A quantidade de pessoas que moram ali atrás daqueles condomínios ali do Rio de Janeiro. Exatamente. E ali é camisa, Copacabana. Atende a Urca, atende o Copacabana. Exatamente. Botafogo, Glória, Flamengo. Olha, todos esses locais, os hospitais, todos esses pontos que nós colocamos, eles seriam vistos dessa maneira. Olha, você tem um ano para resolver. Isso aqui não pode ficar desabitado. Não pode degenerar. E depois você dá para qualquer um. Exatamente. E viabiliza o que é a entrada de pessoas para usar o crack, para se esconder, que são bandidos. Enfim. É como é ter crime. Exatamente. Então, eu acho que o prefeito poderia... Eu acho que ele vai ter o aval da população, sim. Ele tem que tomar... E o ponto cultural, a gente precisa de ponto cultural. A cidade é o ponto cultural do Rio. Não é só o ponto cultural, como o próprio... Nós precisamos de uma casa de show. A própria área aberta ali para esporte, essa área que o doutor Antello fala, está parada. Exatamente. Hoje, o dia que você passar pelo Rio Sul... Tem um altidor enorme. Se você quiser ver essa área, você não precisa nem andar de helicóptero. Vá até o Rio Sul, ali no... Aqueles restaurantes que ficam ali... Um bom ali, o Outback. No Outback, você se está bem encostado no vidro. Sim, sim. E você vai conseguir visualizar toda essa área que nós estamos falando aqui. Uma área absurda. Totalmente. Uma zona local que é. Sabe o que corre o risco? Corre o risco de um dia chegar alguém, conseguir comprar essa área não negociada e transformar aquilo tudo em... Um espigão. Em prédios, espigões. E já não tiveram esse processo. Já não tiveram esse processo. É uma área tombada. E é da União. E por ser da União, tiraram o canicão negando que a área é da União. A questão da UFRJ é gestão. Ela não tem gestão. Ela não produz recurso. Ela depende do dinheiro que vence do governo federal. O governo federal não manda dinheiro para ninguém. Então, não tem gestão. Não, e o que ela dá não é bem administrado. É desviado a verba. Os hospitais não mantêm os pedaços. Você alugamos. Alugamos o espaço. Vocês montam aqui. Continua o canicão. Continua. Nós alugamos. Vocês pagam aluguel. E a partir disso aí, você gera recurso. Essa cabeça, a universidade não tem. É falta de gestão mesmo. Porque a Unicamp, por exemplo, é um outro onde está em São Paulo. Ela gera recurso. Ela quase não depende do governo do estado. Ela gera recurso. É patente. Belo exemplo. É exceção de espaço. A UFRJ agora está começando a alugar os espaços no fundão para centro de pesquisa. Parece muito novo. Essa área é maravilhosa. A baratombara, a piscina é maravilhosa. Olha, fica aqui o nosso apelo. Que isso seja revisto. Que aqueles que estão hoje na administração da UFRJ que podem fazer alguma coisa, vejam isso com carinho, com atenção. Porque isso pode gerar recurso. Olha só que maravilha. A população é atendida dentro de um aspecto cultural, etc. E ao mesmo tempo turístico. Ali o ponto turístico chega a ser ridículo. Ridículo. Como é que pode estar perdendo cinco anos de administração? Modernos para algumas coisas e retrógrados para os outros. Mas é mesmo. A ideia é boa, Márcia. Pedir aqui ao prefeito Eduardo Paes, que é alvo muitas vezes do meu dedo, aponto, já questionei. Teve o caso aqui do vendedor ambulante que eu filmei, colocamos na internet, deu um rolo tremendo. Ele veio a público, pediu desculpa, licenciou. E eu sou obrigado a dizer que é um cara que tem lá os seus problemas das brigas, lá de bar, que não gostou do outro. Mas age como qualquer cidadão. Então que atende para isso. E amo o Rio de Janeiro. Pelo menos já provou isso. Isso eu não tenho dúvida. Antes eu ainda questionava. Ainda falava, não sei o que eu questionava, mas o cara realmente tem feito um trabalho muito bacana. Não estou aqui fazendo política para ele. Política, pelo amor de Deus. Exatamente. Não é essa. Agora, é muito chato. A gente malha, malha, malha. Eu gosto da história do cara que é casado 20 anos. Ele só lembra da vez que a mulher queimou o arroz. Uma mulher faz durante 20 anos o arroz e o feijão. A única vez que ela queimou o arroz. Você lembra daquele dia que você queimou o arroz? Você queimou o arroz. Então, isso não é justo com ele nem com qualquer político. Isso nos faz lembrar que em 1920, um cidadão, até de certa forma, a gente não se lembra do nome dele, ele disse o seguinte, de tanto ver triunfar as imunidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça das mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Esse homem foi Rui Barbosa e essa filosofia de Rui Barbosa impera até hoje. Ok. Esse é o nosso debate. Se você também é a favor que o Canecão vire, ou Canequinho, ou retome o nome, ou mais alguma coisa útil, participe com a gente desse debate, deixe a sua opinião em prol do Rio de Janeiro, faça o seu comentário e estamos contando com a sua participação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL